Apresentando o Citroën C4 Palace, ano 2009, modelo 2010, na cor preta. Para-choque dianteiro, lado direito, com riscos. Porta dianteira, lado direito, com risco. Porta a traseira, lado direito, com risco. Porta, lama traseira, lado direito, com risco. Para-choque traseiro, lado esquerdo, com risco. Agora a lama traseira do lado esquerdo com risco.